O tio é muito... Madonna já locou o Olímpico uma vez, né? A Madonna não aguentei esperar ela, me deu um cansaço. Bonde ove? O que que acha, Bonde ove? Loto ove, entendeu? Acho que não, acho que não, acho que não, Loto o Beira Rio, tá vendo? Maná, Loto o Beira Rio. Maná, Loto o Beira Rio. Maná, Loto o Beira Rio. Eu tô trazendo o Maná. Ah, tu tá trazendo o Maná, o Semar. Tá baratinho o show. É, quanto? 1.2M. 2 é o Semar e a Mascara. 1.2M aqui de reais? Isso aí, isso aí. É? 1.2M? Cara, mas o Maná é um belo show de sessão. Baita show, baita show. É na boa. Mas não é pra Beira Rio, né? Não, não é pra Beira Rio, é um Pepsi on Stage ali. Se tu me der o ingresso do Maná, eu não vou. A Taylor Swift? Vai te ameaçando. Não consigo, Taylor Swift? Não consigo. Não sei se lota o Beira Rio. Não, cara, na verdade é o seguinte, lota o estádio de grandes bandas. Beyoncé, Beyoncé. Não lota. Não lota? Não lota o Beira Rio, a Beyoncé? Talvez lote, mas acho que não é só o estádio. Não, já teve aqui em Floripa. 40 mil pessoas, não pagam 40 mil pessoas pra ver Beyoncé. Eu aposto o máximo em 12, o Paul McCartney lotaria novamente. Paul McCartney lotaria novamente. O Justin Timberlake. Acho que não, acho que agora o Justin Timberlake. Tu sabe o que pode lotar? Se não for inteligente, baixar o preço do ingresso nos lotos. Sabe o que pode lotar? Mas daí não paga a conta, né? O que pode lotar é o encontro entre o Roger Waters e o David Gilman. Ah, isso lá. Ah, pode ser. Não, na verdade o Roger Waters lota de novo. Mas eles brigaram, né? Mas pode ser que tome. Ah, eu vou te dizer, o Guns N' Roses lota. Guns N' Roses é a volta do Brasil. E o ACGC com o Axl Rose, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Charlie Brown Jr. Lota o Berafil. Mar, deixa eu te falar. Charlie Brown Jr. lota o João XXIII. O Charlie Brown Jr. já não... Só, não, aqui, antes que tu fale, só o Chorão sozinho. Chorão, bota um cartaz. Chorão, voz e violão. Lota o Berafil. Não, não, não. Houve um tempo em que o Chorão sozinho praticamente era o responsável pela venda total dos ingressos do planeta. Só ele lá já faria o Chorão, entendeu? Eu, a empresa mascada LTDM, traz o Chorão e a gente vessa isso. LTDM? 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 Ah, LTDM, LTDM, LTC. O último show que o Chorão, o Chorão, o Chorão, o Chorão teve um problema e faleceu. Não, mas... O Chorão faleceu? É o Chorão. E o Chompeão também? Mas como é que tá o Chompeão? Não, o Chompeão, já te falei, o Chompeão também faleceu. Mas como é que foi... Acabou. Foi triste ou foi uma morte daquela... UAUU! Então, o que a gente faz? Tem a morte triste e tem a morte... UAUU! São duas mortes. Às a�, peraí, fica assim, fica ali dois exemplos de morte normal e de morte assim. O Kurt Cobain foi uma morte triste. Depressão, depressão... Como é que acabou? Acabou. E quem é que teve uma morte? Vamos pensar no Charlie Brown. Arrancou os parquetes com um taco nesse lugar. Vamos pensar no Charlie Brown. Morre o vocalista. O que a gente faz? Pega a banda e bota outro vocalista. Mas é que daí morreu o baixista. Bota o cara do LS Jack no lugar do Charlie Brown. Fechou. Tem câmera agora. Não é um baita negócio. Eu to falando teus olhos. Não, não, não. Volta. Fala pra ele. Volta. Eu não sei se ele pode comentar, mas ele ta bem magrinho. Volta, volta, volta. Não, o berretira. Não tem mais volta. Sem mais, vamos seguir. Cara, vamos pros destaques do pretinho. Fagner. O Fagner é gay, né? Cara, o Fagner é o maior... Ah não, é futão? Falaram que o Fagner é carrinho paraguaio. O brinca, brinca e escapa rodinha. Eu falei? Cara, são quatorze minutos do programa. Eu falei isso. Quatorze minutos. Nós começamos que nem um Bayern hoje. Valeu. E aí terminamos, voltando lá que nem a turma. Eu fico pensando nesse momento de crise. Por que que a empresa tem que meter a mão no bolso pra pagar uma ação como essa? Que o Fagner vai meter no programa? O Fagner não vai meter nada. Não, ele assumiu pra gente na tarde, Guida. O Fagner não resolveu o teste atrás. Não, se o Fagner quiser meter na gente, a gente mete nele. Que isso? Que isso? Como é que ele vai... Agora ele vai botar a gente na justiça porque a gente tá brincando com ele? Só que faltava, né? Chamando ele pra Rizalélia. Aliás, ele que já veio aqui, no estúdio, tá vazando. E não quis cantar. A pior entrevista que a gente já fez. Não, teve duas, mas a segunda não dá pra falar agora. Por que? Ah, melhor não. Não vamos causar um problema aí. Agora eu fiquei tão curioso. Não, é depois de uma coisa. Hã?